Eu sou cliente do seguro de vocês aí. Tô com meu carro quebrado aqui. Eu tô precisando de um mecânico, cara. E na verdade eu acho que eu tô meio perdido. Aconteceu uma tragédia. Se eu fosse você, não iria lá, não. Não importa o tempo que passa, você nunca muda. Eu preciso sair daqui. Se o seu irmão morreu quando era criança, não tem como eu ser parecido com ele.